Na semana em que se comemorou o que nunca devia ter acontecido, várias tentativas de explicar a negação dos horrores da ditadura recorreram ao conhecimento acadêmico. E, em pelo menos uma delas, esse conhecimento foi muito mal usado para justificar o injustificável. Nessa edição de Miniciência, eu, Mariana Petsu, me debruço sobre esse texto para refletir principalmente sobre a visão de mundo refletida nele. Minha experiência como assessora de comunicação em uma instituição de pesquisa me mostra que uma prática comum em algumas redações é formular a notícia antes de apurar os fatos. Em outras palavras, que é frequente o jornalista ligar na assessoria atrás de um especialista que confirme a hipótese que ele já formulou. Foi, aparentemente, o que aconteceu na reportagem intitulada Como a Psicologia Explica o Porquê de Havê Pessoas que Negam a Ditadura, que foi publicada no site da Exame no dia 31 de março. O repórter busca confirmar a hipótese de que são os mecanismos de defesa contra coisas desagradáveis que levam algumas pessoas a esquecer ou relevar os crimes do governo militar. Ou seja, atribui quase que exclusivamente ao indivíduo o processo de negação de fatos e construção de uma narrativa paralela. O texto constata que vários brasileiros, como o seu presidente, não acreditam que o regime militar foi antidemocrático. E, sem nenhum preâmbulo, chama o médico-neurologista Sigmund Freud a uma digressão sobre superego, id, ego. Além dessa e de outras junções de frases sem conexão, o texto é quase ingênuo quando caracteriza a violência da ditadura. Por exemplo, com a seguinte frase. Por aqui, diversas reportagens e outras formas de se expressar, como canções e filmes, foram censuradas. Logo, diversos problemas foram escondidos pelos militares durante o regime. Probleminhas, como justamente se manifestou Jair Bolsonaro sobre a tortura. Por essa e outras construções, a matéria me parece expressar também uma visão de mundo que caracteriza a política como inerentemente ruim e a nega, como se isso fosse possível. Um exemplo que concretiza essa visão é essa outra frase. É necessária uma real discussão sobre o assunto e não simplesmente tudo descambar para uma briga política. Mesmo guiado pelas suas certezas, o repórter registra algumas ideias que nos ajudam. Especialmente, a ideia de que a negação acontece para que uma narrativa política não seja perdida. A psicologia, sem dúvida, nos ajuda com o conceito de viés de confirmação, que indica que a gente tende a acreditar mais facilmente no que é parecido com o que a gente já pensa. E o que pensam aqueles que negam o caráter antidemocrático e violento do regime militar? Pensam que os tempos da ditadura foram bons tempos, cheios de oportunidades que voltariam com a ordem e a disciplina do regime militar. É importante registrar que a origem desse pensamento é principalmente fruto da censura, combinada com a intensa propaganda do regime. Mais importante é registrar que essas pessoas também se identificam com o pensamento de que o autoritarismo e a violência podem ser legítimos, desde que voltados a um fim considerado nobre. E é aí que mora o maior perigo. A psicologia, sem dúvida, pode contribuir com a compreensão do tempo em que a gente vive. Mas essa contribuição exige um pensamento muito mais complexo, que dialogue com outras áreas, como as ciências sociais, a história. Além disso, é preciso disposição e coragem para pensar o desconfortável e o difícil e transformar esse pensamento em ação. Isso nos lembra o legado de Hannah Arendt, como destaca uma análise publicada recentemente no site New Statesman America. A publicação afirma que a mensagem de Hannah Arendt para os nossos tempos seria para esperar e se preparar para o pior, mas pensar e agir para algo melhor, já que o impossível é sempre possível. O link está lá no site do LAP. Pensemos. Boas leituras e até a semana que vem. E até a semana que vem. E até a semana que vem. A CIDADE NO BRASIL